Oi gente, hoje a gente tá aqui numa playlist especial em comemoração à campeã do Bake Off com alguns dos participantes. É que tá cedo, é assim, acabou de acordar. Ai, besta, pior é que acabei de acordar mesmo. Hoje a gente tá aqui pra fazer uma playlist super especial com a campeã do Bake Off, a Camila, e alguns dos participantes mais divertidos, que é o caso desse ser humano aqui, Lucas. Não sabia que era por isso. É, só por isso. Ah, só porque você fez o pão já, porque era bom. Bom, e a gente vai fazer o que, Camila? Pão do Shimura, em homenagem a ele. Eu fui a única que não fiz a receita dele. Vou ver você fazer pra você também fazer certinho. Não, eu não vou fazer nada hoje, eu tô vindo a comer. E é o seguinte, Shimura cedendo essa receita pra gente, porque ele é uma pessoa muito, muito especial e ele só não veio aqui porque ele tá em viagem. Mas Shimura, a gente te ama, tá? Vamos fazer o pão doce trançado do Shimura. Gente, essa massa, só pra vocês entenderem, o mais importante é sovar, 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 sovar. Mas é fácil, fácil, fácil. Duas de açúcar. Shimura ensinou que é legal colocar esse... Melhorador de farinha. Melhorador de farinha. Se por acaso você não encontrar na sua cidade alguma coisa assim, não coloca. Agora aqui os secos, a gente mistura isso e depois a gente já vai misturar os líquidos e sovar muito a massa. Gente, vou misturar a manteiga com o leite e vou dar uma amornada nisso e aproveitar pra manteiga dar também uma derretida. É, só não pode deixar passar de tempo. Exatamente. Então é uma amornada, é 10 segundos no microondas ou na panelinha, 5 segundinhos. Shimura, a gente não tá fazendo com tudo super pesadinho porque o pessoal de casa não tem balança. Então a gente tá fazendo tudo mais nas medidas de colher e xícara. E ela fica, parece que ela fica mole, né? Não fica, a gente vai colocar toda essa água do jeitinho que é. Você vai achar que a massa precisa descolar da mão, não descola. Por que a gente tá usando esse? Porque o outro batedor, ele incorpora ar. Aqui eu não quero incorporar ar. Esse batedor aqui, ele rasga a massa, que é o trabalho que a gente faria se tivesse fazendo na mão, tá? Pra vocês entenderem, a massa, ó, tá vendo? Se eu colocar a mão, ela cola no meu dedo. Então ela é mole assim mesmo. E agora eu vou bater, bater, bater. Isso aqui tá longe de estar bom, tá bom? Eu vou bater, 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 até ela ficar uma massa mega lisa. Aí, ó, ó, começa a abrir e ela não vai rasgar. Ó lá, ó aí, ó. Ela rasga e depois que puxa, mas até aí... Mas olha que lindo, olha aqui, ó, ó, ó. A gente bateu muito, a gente ficou uns 20 minutos batendo essa massa aqui, tá bom? Não é pouco, não adianta ter pressa, o pão tem que sovar. Tem. A gente ficou uns 20 minutos, se você for na mão vai mais tempo ainda. Como ela vai descansar? Como que a gente descansa? Cobrindo, pra não ficar com frio. A gente cobre pra não ficar com frio. E a gente põe num lugar quentinho, que geralmente é em cima do forno. A nossa massa tava dormindinho, mas ela tá feliz, porque ela vai acordar e vai ser recheada de Nutella. Quem não ficaria feliz assim, sendo acordado e recheado de Nutella? Aí, é o seguinte, aqui o que a gente vai fazer é vai dividir em três, porque a gente vai fazer três discos pra colocar um em cima do outro pra poder trançar bonita. Só tem que ir puxando um pouquinho. Ela é super, super, super maleável. Aí aqui, ó, a gente vai esticando ela aqui na forma. Agora aqui é, pega dois ladinhos, vira, vira, vira e junta. Que legal! Vamos deixar descansar 20 minutinhos, leva pro forno 180 graus, deixa assar bonitinho uns 30, 35 minutos. Deixa ela descansar do mesmo jeitinho. Vou deixar ela em cima do fogão, descansando no quentinho, bem descansadinho. Ficou mais ou menos uns 30 minutos no forno, né, Cã? Dourou, ficou assim lindo. Tira do forno, deixa dar uma amornadinha só, sei lá, cinco minutinhos na forno, só pra você não se queimar. Semana que vem a gente vai ter mais de todo mundo misturado. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. E é isso aí, Matheus chegou na hora certa e agora a gente vai comer. Eu vim só pra provar, a verdade é essa. Curtam, compartilham, inscrevam-se e até semana que vem.